Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, que está contida no capítulo 14, versículos 13 e 14. E os versículos dizem o seguinte. Essa é a passagem que vem logo após o relato da morte de João Batista. João Batista é executado, aí os seus discípulos vão, os discípulos de João Batista vão, contam a Jesus, participam para ele do que havia ocorrido. E aí Jesus, ouvindo isso, retira-se dali, através de um barco, para um lugar deserto, um lugar apartado. Jesus parece que se afastou, para pensar. E aí o povo, sabendo disso, seguiu a pé. Porque a gente tem que pensar assim, é o mar da Galileia, é o lago de Genezaré. Então o que acontece? O povo começou a dar a volta no lago, pela terra, seguindo a pé. Uma grande multidão foi para o outro lado, para encontrá-lo. E aí Jesus fica, possuído de íntima compaixão, daquela compaixão gigantesca, misericórdia gigantesca que ele tinha, e ele cura os enfermos que se apresentaram ali. Alguns eruditos mais liberais acreditam que as narrativas da multiplicação de pães para os 4 mil e para os 5 mil representam uma única tradição, que talvez se tenham baseado em narrativas do Antigo Testamento, e não na sua ocorrência real. É aquele pessoal que questiona se realmente houve algum milagre. Não há razão para aceitarmos esse tipo de raciocínio, de que não houve milagre. Algumas vertentes aí que tentam desconstruir Jesus se baseiam nesse tipo de argumentação. Algumas ideias socialistas que alegam que Jesus não multiplicou, ou ele compartilhou o pão de todos, entre todos, juntou todos os pães. Isso aí é desconstruir Jesus. Isso aí é uma armadilha montada por aqueles que são ateus e que se infiltram para desconstruir Jesus. A gente não pode entrar nisso, de forma alguma. Certamente o que Jesus realizou, os milagres que lhe são atribuídos, gente, tanto pelos autores cristãos, como pelos seus inimigos, também poder fazer o que aqui está escrito. Jesus realmente fez milagres. Isso é um fato que as pessoas não podem esquecer. Não podemos esquecer disso. É uma coisa que está aí registrada. Jesus fez milagres. Ele fez vários fenômenos que muitas vezes fogem ao entendimento, mas foram fenômenos reais que aconteceram. Se a gente se permitir cair para esse tipo de raciocínio, de que se Jesus realmente fez, por esse raciocínio que tenta alegar através de fatos, dentro do tipo de pensamento deles, de que Jesus, no caso desse, Jesus não multiplicou. Ele reuniu todos os que estavam ali, viu quantos pães e quantos peixes tinha, e redividiu, socializou. Gente, se fosse isso, o Evangelho tinha dito isso. O que o Evangelho diz é que Jesus fez a multiplicação dos pães que tinham. Ele cita a quantidade de pães e a quantidade de peixes, e quanto sobrou. Isso é um fato. E a gente tem que acreditar no Cristo. O livro de Atos de João, que é uma obra apócrifa do século II da nossa era, tenta explicar o milagre dizendo que Jesus o realizou, dando a cada pessoa pequeníssima porção. A gente pode ver lá no capítulo 93 desse livro, nas páginas do livro Apocalipse, Novo Testamento, de James, nas páginas 252 e 253. Trata-se de uma demonstração antiga de ceticismo, que não tem maior valor do que a variedade moderna. Era, já na própria época, tanto é que esse livro nem é aceito. Algumas pessoas querendo, não acreditando, querendo dar uma justificativa. Os evangelhos sinóticos, frequentemente falam sobre comer e beber em conexão com a satisfação da necessidade espiritual. E algumas vezes retratam o reino de Deus como se fosse um banquete. Por exemplo, a gente pode ver em Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Em Lucas, no capítulo 14, versículos de 16 a 24. Esse milagre sugere o banquete messiânico, aquela festa espiritual que a igreja de Jesus poderá usufruir pela ação poderosa do próprio Cristo, que é a cabeça do cristianismo, como dizem alguns, a cabeça da igreja. A ceia do Senhor também fala sobre o suprimento das necessidades espirituais. Jesus ali, ele supriu as necessidades físicas, que as pessoas estavam com necessidades físicas. Mas o maior trabalho do Cristo é suprir as nossas necessidades espirituais. A gente não pode esquecer isso. O evangelho de Jesus, a boa nova do Cristo, é o atalho para alcançarmos o reino de Deus, para alcançarmos a evolução. É esse o objetivo do evangelho do Cristo. Nos mostrar o caminho para que nos tornemos, à semelhança de Cristo, espíritos puros, espíritos evoluídos. Esse é o objetivo principal. A gente não pode ter isso fora das nossas mentes, porque senão a gente não vai conseguir entender a grande mensagem de Jesus. É uma mensagem muito importante, é uma mensagem que nos conclama a avançarmos, a conquistarmos, a paz, a harmonia, o amor, a evolução espiritual como um todo. Essa é a mensagem de Jesus. Esse é o grande legado de Jesus. E vamos lá. E aí tem assim, Jesus ouvindo isto retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Vamos começar agora a estudar os versículos. Gente, o impacto da morte de João foi fortemente sentido por Jesus. por quanto for a seu precursor, seu colega de ministério e seu primo. João era primo de Jesus. Jesus sempre mostrou sensibilidade para o sofrimento dos homens. A despeito de ser um homem muito elevado, jamais assumiu nenhuma atitude severa contra as fraquezas humanas. Jesus era espírito puro, mas ele compreendia as nossas fraquezas. É óbvio que nessa ocasião, Jesus se fez acompanhar apenas por seus discípulos mais íntimos, desejando expressar o peso de seu espírito sem nenhum outro obstáculo. Isso teve sentido. Era um ser humano. Aí tem a passagem. A ocorrência da morte de João Batista marcou o fim da primeira viagem através da Galiléia, o que Tebanho demonstra o peso que Jesus sentiu no que certamente foi acompanhado também pelos seus discípulos, porquanto alguns deles haviam sido discípulos de João antes de começarem a seguir Jesus. A gente sabe que na história, a gente tem esse registro, que alguns discípulos seguiam primeiramente a João. E aí depois, João era o precursor, aquele que estava explicando sobre o Evangelho, explicando sobre Jesus, explicando para que as pessoas tivessem um entendimento maior. Então, quando o Evangelho, ele realmente, quando João, quer dizer, me desculpem, ele deixa de ter a finalidade de demonstrar quem era o Cristo e ser o precursor, ele se recolhe e aí alguns discípulos foram para Jesus. Pode-se imaginar que o povo galileu, em geral, lamentou a morte de João Batista, porque a gente não pode esquecer que ele era reputado como um profeta. E talvez fosse aquele que poderia libertar Israel do poder dos romanos. Isso não estava muito claro para os israelitas, porque ele apareceu como profeta. Alguns achavam até que ele era o Messias. Alguns pensaram até nesse aspecto. Marcos escreve o seguinte, Marcos fala isso lá no capítulo 6, versículo 21, na versão Almeida, revisada e atualizada. Lucas, no capítulo 9, versículo 10, mostra que viajaram para a Bete Saída. Não muito distante dessa cidade havia um lugar solitário, perigoso e sem cultivo, propício para quem quisesse ficar na solidão. Jesus foi para um lugar desse, um lugar desértico, um lugar ermo, para que ele pudesse lá realmente descansar, pensar, trazer os seus discípulos até ele, porque havia ocorrido uma perda importante. Alguns discípulos poderiam ter ficado abalados, porque foi a primeira perda importante daqueles que começavam a trazer essa visão de Jesus como Messias. Foi um baque, o primeiro, né? A gente sabe que o mais importante de todos depois vai ser o próprio Cristo. Mas naquele momento, Jesus sabia que ele precisava trazer os discípulos a ele, acalmar a situação, mostrar quem realmente ele era para que o processo continuasse, para que a terra deva continuar. E é isso que Jesus aproveita esse momento, leva eles para esse lugar ermo para conversar. E a gente sabe que no decorrer disso, quando ele chega nesse lugar ermo, que a população toda chega nesse lugar desértico, e aí não tinha comida, e ficam todos lá, já imagina o povo há dias caminhando, um povo humilde, pobre, sem ter alimento. E aí Jesus, compadecido deles, vai e faz uma demonstração do poder que tinha, que foi também mais uma maneira de revigorar a fé, de mostrar a eles que ele realmente era o Messias, porque um baque desse, às vezes, enfraquece a fé. E a gente vê isso na vida da gente. Muitas vezes tem pessoas que estão lá na religião, e aí quando acontece um fato grave nas suas vidas, a fé cai por terra, e elas desistem de tudo. E Jesus, preocupado, que estava, claro, com tudo que ocorre, que estava ocorrendo, ele age dessa forma. Vamos fazer um pequeno intervalo, já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já, gente. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado. E, sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para, com ela, curou os seus enfermos. Então, a gente está falando daquela passagem que vem após a morte de João Batista. Jesus ainda estava impactado com a notícia de que João tinha sido degolado por ordem de Herodes. Aquele estudo que nós fizemos nas semanas anteriores. Lembra que a gente dividiu em três partes para que cada versículo fosse explicado devidamente. Então, é esse estudo que nós estamos fazendo. É esse estudo que está nos levando ao entendimento do nosso querido Evangelho. A gente está buscando cada vez mais compreender esse Evangelho e entender isso. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. E aí, continuando. sabendo as multidões o seguiram a pé. A passagem de João, no capítulo 6, versículo 1, mostra que Jesus estava em um barco, tendo atravessado o mar da Galileia, ao passo que o povo foi por terra. Expressão que vem do grego, que literalmente significa a pé. Andar a pé. Seguir a pé. A tradução a A, que são traduções, interpreta corretamente dizendo por terra. Porque essa expressão no grego não exigia a ideia de eles andarem em sentido literal. A tradução I, B, diz a pé. Como a tradução a C. Mas aquela primeira A, embora não traduza literalmente o que está no grego, e se interprete, está com a razão. Porque, como Jesus foi no barco e eles foram a pé, foram por terra. Eles foram seguindo por terra. E tinha o mar, que é um lago. A gente não pode dizer que não era o mar, era um lago. Então, Jesus atravessou o lago de barco e eles deram a volta no lago a pé, por terra, andando por terra. Então, no nosso entendimento, na nossa linguagem, a gente leva para essa coisa. Então, a melhor tradução, realmente, é a A, que é a que chegou aos nossos dias, e alguns evangelhos usam isso. A tradução que a gente usa, que é João Ferreira de Almeida, ela usa a pé, mas, assim, por terra, dependendo do lugar, do entendimento das pessoas, acho que fica melhor. Porque quando fala a pé, a pé de que forma? Quando você diz por terra, é porque significa que margearam o lago para chegar ao local onde Jesus se encontrava. Então, dá esse sentido, demonstra dessa forma de que maneira eles foram. Então, a gente vai entendendo isso de forma mais tranquila. E aí tem uma outra trechinha. Desembarcando, viu Jesus? Quando ele vê a multidão. Os detalhes dessa narrativa, gente, mostram a grande popularidade de Jesus. Porque tinha uma multidão. A despeito da oposição travada pelas autoridades das sinagogas. Jesus era extremamente popular. Mesmo com toda a campanha para desconstruir Jesus, tudo o que eles iam fazer, mas Jesus tinha essa popularidade. É evidente que a multidão chegou antes de Jesus e já o esperava. Assim, não puderam repousar nem ele, nem os discípulos. Chegou lá, já encontrou a multidão. Jesus atravessa, porque ele tinha que, de algum momento, também descansar o corpo físico e descansar os discípulos. e também terem tempo para se alimentar e tudo. Mas quando chegou lá, ele já tinha uma multidão esperando. O versículo 15 mostra que a multidão ficou a ouvir o Senhor o dia inteiro. Circunstância essa que deu margem à realização de um dos milagres mais notáveis na vida de Jesus, que é a multiplicação dos pães. Esse milagre, dito milagre, a gente sabe que milagre seria a derrogação da lei de Deus, mas a gente usa o termo que é o comum. Esse feito de Jesus, essa obra realizada por ele, é uma coisa assim, fora do padrão. Imagina, como é que a gente imagina um indivíduo pega pão, pega peixe e multiplica. Faz aquilo se transformar numa quantidade gigantesca para alimentar cinco mil pessoas, fora criança e mulheres. não podemos esquecer que o judeu, quando ele fazia a contagem, ele não incluía mulher e criança. Então, se você botar isso, você dobra das dez mil pessoas. E aí, quando a gente vê a quantidade de pão e peixe que tinham, no estudo, mais à frente, a gente vai ver isso, a gente vê a grandiosidade do que Jesus fez. O tamanho do poder de Jesus. E aí, foi uma maneira de trazer de volta a fé aos discípulos que estavam ali um pouco abalados com a perda de João Batista, com tudo que havia ocorrido com João Batista. É notável que Jesus, com o coração dolorido em face da execução de João Batista, estava dolorido, sim, gente. Ele entendia a vida de uma forma diferente da gente, mas ele era humano, ele tinha o sentimento. Ainda pudesse, Jesus ainda teve, ainda pôde sentir tão intensamente o peso da aflição alheia, daquele povo sofredor, aquele povo aduentado, que certamente era menor do que a própria angústia de alma. Jesus ficou ali, de alguma forma, conduído com tudo que estava acontecendo e a compaixão dele foi gigantesca e ele vai e esquece qualquer coisa e vai lá atender. Isso, gente, se a gente parar para pensar, indica a grandeza da personalidade de Jesus. Especialmente aqui, como a falta de egoísmo, com o Espírito sempre pronto a simpatizar com os outros e ajudá-los. Empatia que Jesus tinha. Amor ao próximo. Ele demonstra que isso, ele estava naquele momento, um momento grave, o primo dele, o percursor da vinda dele acabava de, acabara de ser degolado, morto, e aí Jesus deveria estar cansado, que imagina, Jesus tinha tanta coisa, ele peregrinava, antigamente as pessoas andavam, não tinham transporte como temos hoje, os mais ricos andavam nas bigas, nos cavalos, Jesus andava a pé, e aí o máximo que ele se dava ao luxo era de atravessar o lago de barco, porque Pedro tinha barco, e eles atravessavam para o outro lado, mas mesmo assim era cansativo, tinham as velas que precisavam ser manejadas corretamente para que o vento levasse o barco, era um trabalho que não era simples, Jesus naquele momento ele esquece tudo isso, não tem egoísta, ele esquece tudo isso, e olha para aquela população e vai ao encontro deles para atendê-los, para ajudá-los, esse é o verdadeiro sentido cristão, esse é o verdadeiro sentido do Cristo, e aí Jesus compadeceu, teve compaixão, neste caso, a palavra grega da qual vem a tradução, compadeceu-se ou teve compaixão, significa intestinos, lembra que a gente falou isso mais na frente? Pois os antigos consideravam que os intestinos são a base das emoções, olha só, tal como algumas línguas modernas dizem que o coração é que é a sede das emoções, na tradução grega, a palavra que é utilizada para falar de compaixão, de que se compadeceu, intestinos, interessante a gente ver essas coisas, eu gosto de trazer isso, não para demonstrar conhecimento, porque tem muita gente que acha que isso aí, usa isso como vaidade, para mostrar, não, é para que a gente entenda a língua da época, porque quando você pega uma tradução que você vai traduzir lá, você vai, mas o que tem a ver intestino com isso? Alguém, ah, vou ver a tradução aqui, aí pega, às vezes tem aquela, a bíblia traduzida, que é grego-português, frase a frase, em cima a frase, embaixo em grego, aí você vê, aí você vai pegando as palavras, se você for no dicionário grego, pega aquela palavra e é intestino, você fala, caramba, o que tem intestino a ver com compaixão, com compadecer-se de alguém? E aí a gente entende o porquê. Como substantivo, essa palavra, quando usada como símbolo, pode indicar compaixão, pode indicar amor, indicar simpatia, afeição e misericórdia. Provavelmente, esse uso do termo desenvolveu-se pela observação de que as emoções afetam o sentido físico e o estado geral dos intestinos. Já viu a pessoa quando fica nervosa, fica com desarranjada, que tem diarreia, alguma coisa? Ou tem gente que fica com prisão de ventre? Então, é baseado nessa observação é que se desenvolveu a ideia de que os intestinos tinham a ver com a emoção. Talvez a principal característica de Jesus fosse a sua participação simpática nos sofrimentos da humanidade. Jesus era assim, ele tinha uma compaixão tamanha com o sofrimento da humanidade que ele não permitia ver ninguém sofrendo. empatia, se colocar no lugar do outro. É isso que Jesus fazia o tempo todo. Ele observava os outros, sentia como se estivesse nele a dor do outro e ia lá com a sua habilidade, pelo seu conhecimento, com a sua força moral socorrer físico, mental e espiritualmente os indivíduos. Esse é o nosso Jesus que a gente muitas vezes menospreza tanto. Ele sentia o mal que estava atormentando as pessoas e aliviava os sofrimentos ali sem nenhum objetivo de fomentar, de aumentar a sua popularidade. Não era com isso. A gente vê hoje algumas pessoas que vão socorrer alguém e fazem uma propaganda. a gente sabe que as mídias sociais hoje são a maior expressão do egoísmo, da vaidade. As pessoas pegam, vão socorrer alguém e publicam fazendo trabalho de caridade, mostrando como são generosos. Muitas vezes o objetivo maior é fazer com que sejam vistos como grandes espíritos superiores, tenham vaidade, o que não tinha em Jesus? Jesus fazia porque ele tinha compaixão. É errôneo, gente, procurar razões doutrinárias por detrás de cada milagre, cada cura, cada feito desse Jesus. Não é. Jesus não fazia a cura por questões doutrinárias. Jesus fazia a cura por amor, por compaixão, por misericórdia. Nós deveríamos fazer caridade por amor, por compaixão, por misericórdia e não para engrandecer os nossos próprios espíritos para mostrar ao outro que nós somos melhor, que a sua mão direita não sabe o que faz a esquerda ou que a sua esquerda não sabe o que faz a direita ou não faz. As pessoas têm o cuidado de fazer que todos saibam que elas fazem caridade. E eu questiono, fazem caridade ou estão valorizando a si mesmo? Isso é vaidade, gente. Jesus curou impulsionado pela misericórdia principalmente e se utilizou dessas curas para enfatizar lições espirituais, especialmente dependência que o homem deve ter de Deus, confiando no Senhor, confiando no Cristo, confiando em Deus. Os milagres de Jesus nunca foram realizados por razões de ostentação, foi por amor ao próximo. A gente tem que ter isso em mente, compreendendo isso a gente começa a compreender Jesus e a gente deixa ele ser egoísta, a gente deixa ele ser vaidoso. Se quisermos ser a semelhança do Cristo espírito puro, temos que abdicar imediatamente da vaidade e do egoísmo, porque senão nós não vamos ser imagem de Cristo, não vamos ser espíritos na condição que Jesus é, tem hoje. Precisamos mudar tudo isso, precisamos crescer, nos tornarmos espíritos com uma qualidade melhor do que a que está hoje, não dá mais para viver dessa forma. Jesus é o nosso grande modelo, é o guia, se a gente não acredita nisso, nós estamos na região errada, porque o cristianismo, assim como o espiritismo, mostram isso, e alguns se fazem de bobo para não admitir que estão agindo de forma equivocada. Ficamos por aqui, semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus Casa Paragascона ... Nos Caminhos de Jesus ... E aí